Olá, humano! Nesse vídeo a gente vai estar falando um pouco sobre o que a gente acha que deve ser a primeira linguagem para você que está começando a programar. Bom, comigo aqui está o Bruno. Ele fez um outro vídeo com a gente sobre... Sobre práticas para aprender a programação. E mantendo o tema de aprender a programar, vamos agora falar em que linguagem você aplica essas dicas. É, primeira linguagem que você deve começar. Assim, isso foi mudando com o passar do tempo, porque as linguagens foram mudando ao passar do tempo. Então se você me perguntasse... Eu não programava há 10 anos atrás, mas se eu programasse há 10 anos atrás, provavelmente eu não ia responder Python. Mesmo que Python já existisse. Se você perguntasse há uns 10 anos atrás, ou perguntar para os professores, por exemplo, eles vão continuar aqui dizendo que Pascal é uma das melhores linguagens. Ou o Basic de Windows, Pascal, essas coisas são ótimas linguagens para aprender. Só que para elas falta uma coisa muito importante, que é a utilidade. Ninguém mais programa em Pascal ou em Basic hoje em dia. O que as pessoas programam e que é muito útil para alguém que está querendo começar e não sabe bem o que quer fazer é Python. É bom você começar assim, não pensando no que você vai trabalhar. Por exemplo, se você acha que você vai trabalhar com jogos, ou você já sabe que você vai trabalhar com jogos, a primeira linguagem não é bem a linguagem que você precisa usar no trabalho, sabe? A primeira linguagem é para você aprender programação. Esse é o objetivo dela. Então você precisa pegar uma linguagem que não seja difícil a ponto de te impedir de aprender lógica, entende? Quando você está começando a aprender a programação, o mais importante não é a sintaxe, como você vai mandar o comando. E sim, que jeito você encadeia os comandos. Como que você faz o computador fazer o que você quer. E o jeito que você fala é o menos importante. Por isso que Python é um ótimo exemplo. Python, você tem uma semelhança muito grande a línguas faladas. Especialmente se você fala inglês, você consegue ler códigos em Python quase como se fosse em inglês. E a máquina faz o que você quer. Aí subindo um pouco na lista de complicações mais utilidades, a gente tem Java. Em Java. Que é muito mais difícil de ler em inglês do que Python. Python, meu... Se vocês já viram os vídeos do Caio, Você lê o código, literalmente. Em Java não. Em Java tem um monte de pontos e classes. Cada coisa que você vai mandar tem 2, 3, 4 coisas encapsulando ela. O mais básico, na verdade, que é de imprimir, já é enorme. Então, vou colocar na tela aqui agora. Esse é o tamanho. Olha o do Python. Aí, viu? Bem mais simples, né? É, então... Aí você não fica preso na sintaxe, no jeito de escrever. Porque o jeito de escrever, é só você olhar no livro, que você vai ter. Você olha na internet, sabe? Não é muita preocupação. Como a gente falou no vídeo anterior, documentação é super fácil de achar. E uma vez que você aprende a ler, você não tem mais nenhum problema pra programar. Agora, ninguém vai te ensinar a lógica de programação direito. É, você não vai chegar assim, tipo, ah, como que eu resolvo problemas de computação e tal. Não tem um tutorial que fale isso muito bem. É, mesmo porque se tivesse, estaria sendo vendido em todo lugar, você saberia antes de ver esse vídeo. Mas não tem, porque os problemas são diferentes. Você tem uma gama de problemas que são muito parecidos, mas, mesmo assim, você não tem um guia pra todos eles. Mas, tá, e a gente acha que Python é uma ótima linguagem pra você começar. Não só uma ótima, é a melhor das que a gente conhece pra você começar. Porque ela te dá uma... Ela te dá muito poder em pouco tempo. Então, se você tiver, tipo, dois meses num curso universitário, numa escola técnica, assim, fazendo Python. Dois meses de Python, você já aprende umas coisas bem legais. Você já aprende as estruturas de dados, dicionários, coisas que estão lá, o set. E se você usar a lógica, você já consegue fazer coisas bem avançadas até. Sem contar que Python, comparado com outra linguagem que a gente vai falar depois, já vem com muita coisa pré-pronta. Você não precisa importar uma biblioteca escura de não sei aonde pra ter um jeito super rápido de armazenar e guardar dados, que é o dicionário. O importante é, você já tem várias estruturas poderosas pré-prontas e fáceis de usar. Em outras linguagens, você já tem elas prontas, só que ainda não são tão fáceis de usar. Então, Python ganha nisso. Então, a dica da vida é que, se você for começar, comece com Python. Se você puder escolher, né, porque... Nem sempre dá pra escolher. É, por exemplo, nas universidades na USP, pelo menos aqui de São Carlos, o pessoal começa com C. Começava, agora vai começar em Python. Troca. Mas enfim... O ICMC também começou em Python? Não, na física começava em C, agora vai começar em Python. O ICMC continua-se começando em C, porque aí vem uma coisa muito importante na hora de decidir a linguagem. Você tá disposto a aprender mais de uma linguagem? Porque vai uns dois, três meses pra aprender Python, e se você quiser aprender outra linguagem, vai mais ou menos esse mesmo tempo, até você ficar confortável com ela. Enquanto se você partir direto pra C, vão quatro. Mas não é seis, entendeu? É. Tem que pesar se você vai trabalhar com várias linguagens ou não. Se você vai trabalhar com uma linguagem só a vida toda, vale a pena pular direto pra ela. Mas se você é uma pessoa que vai trabalhar com várias linguagens, porque você vai trabalhar numa empresa, e as empresas de repente pedem que você saiba muitas linguagens, aí gastar esse tempinho a mais pegando uma linguagem fácil de aprender a lógica é muito bom. E sem contar que, apesar de você levar praticamente o mesmo tempo pra aprender uma segunda linguagem, ela vai ser muito mais fácil do que a primeira, independente de qual foi a primeira. Porque a lógica já tá ali, sabe? Agora você tem que dar conta de sintaxe. Você tem que dar conta de como escrever coisa. Isso é o fácil, sabe? O difícil mesmo é você ter lógica pra resolver os problemas e entender o procedimento algorítmico e tudo mais. Bom, é isso. Se você puder escolher a linguagem, a gente sugere que você escolha Python. Se não puder... Paciência. Paciência. Ainda vale a pena aprender Python uma hora mais tarde na vida, porque Python só tá crescendo a quantidade de usuários e a usabilidade dele. Se esse vídeo foi útil, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a programação esteja com você.